Estive hoje, ao longo da tarde, reunido com o secretário da Fazenda do Estado do Acre, secretário Manso Cordeiro, para tratar especificamente das preocupações que estão sendo discutidas, estão sendo objeto de discussão hoje e amanhã também, com os integrantes do CONFAES, que é o Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda e também os secretários da Fazenda dos Estados do Norte e Nordeste, para tratar especificamente sobre a regulamentação dos repasses do FPE e do FPM, que é uma matéria que deve ser apreciada esta semana aqui no Senado e, provavelmente, a semana que vem na Câmara dos Deputados, para que a gente tenha uma regulamentação e dê uma segurança aos nossos estados e municípios para o ano de 2013, já a partir do mês de janeiro, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal de conferir um prazo para que o Congresso Nacional deliberasse a respeito está com seu prazo expirando agora, no final de 2012, nesses últimos dias legislativos que temos pela frente, nós temos uma grande missão no sentido de encontrar um acordo, um acordo possível entre todas as bancadas, tanto aqui no Senado quanto na Câmara, e para a gente ter a garantia de que os estados e municípios não fiquem diante de um hiato, de uma impossibilidade de repasse dos recursos constitucionais do Fundo de Participação dos Estados, do FPE e do Fundo de Participação dos Municípios. E a gente tem a esperança de que o relator Walter Pinheiro consiga, juntando os esforços de todos os senadores, consiga efetivar um acordo que possa dar essa garantia aos estados e municípios. E nós enviaremos todos os esforços nesse sentido. Acredito que amanhã mesmo o senador Walter deve se reunir com representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda para ter também a contribuição do secretário de Fazenda nesse seu relatório, que é um relatório que busca o consenso. O consenso no sentido de não prejudicar nenhum Estado, nem os menores e nem os maiores, mas sim um esforço para garantir que haja a continuidade dos repasses constitucionais já no início de 2013, para que não tenha aí um colapso na economia dos estados e municípios, caso a gente entre o ano de 2013 sem essa situação regulamentada. Mas estou esperançoso de que o senador Walter Pinheiro, na condução desse relatório, vai conseguir constituir esse acordo entre as bancadas e teremos essa matéria aprovada aqui no Senado Federal para encaminhar para apreciação também da Câmara dos Deputados. Mas, senhor presidente, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, Tive a honra de participar, juntamente com os senadores Jorge Viana, Sérgio Souza e Antônio Carlos Valadares, além dos deputados Mendes Tamis e Márcio Macedo, de integrar a comissão parlamentar que participou da Conferência do Clima da ONU, a COP18, realizada na semana passada em Doha, no Catar. A Delegação Diplomática Brasileira, liderada pelo embaixador André Corrêa do Lago e o Ministério do Meio Ambiente levaram à Doha a nossa posição pelo avanço das conquistas alcançadas em Quioto, deixando claro que o Brasil tem feito a sua parte para a redução do aquecimento global. A ministra Isabela Teixeira deixou claro, logo na primeira sessão plenária, com os ministros dos demais países, que o objetivo do Brasil era conseguir um acordo para viabilizar a segunda fase do Protocolo de Quioto, o único instrumento legal que obriga os países desenvolvidos a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. Apesar de não poder mais ser tratada como um problema para amanhã, a mudança climática e os problemas e ameaças dela decorrentes foram tratados novamente, segundo a persistente dicotomia entre países ricos e os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, como o Brasil incluído, insistiram na tese de que os países desenvolvidos devem ter mais comprometimento com a redução de emissões de gases e contribuir com mais recursos financeiros para que se alcance uma meta razoável em todo o planeta. Já os países desenvolvidos insistiram em bater na tecla da impossibilidade de contribuir com mais do que já tem feito, sobretudo pela persistência da crise econômica que muitos deles enfrentam. Aqui vale uma nota de destaque a decisão da Noruega, que anunciou investimentos de 178 milhões de dólares para o fundo Amazônia, numa demonstração de apoio aos esforços brasileiros no combate ao desmatamento da maior floresta tropical do mundo. E vale ressaltar que o Brasil participou da COP18 de cabeça erguida, justamente porque tem feito todos os esforços possíveis no sentido de cumprir aqueles objetivos estabelecidos, as metas estabelecidas pelo presidente Lula quando da conferência de Copenhague. O Brasil teve participação intensa em Doha, apresentando inclusive a primeira proposta para uma segunda fase de Kyoto. E foi a partir desse posicionamento que muitos países construíram alguns avanços, como a redução das emissões de carbono negro, fuligem, metano e ozônio, poluentes de curta duração, porque não permanecem muito tempo na atmosfera. Mas só com o cumprimento desse acordo seria possível chegar a uma redução de meio grau Celsius na temperatura até o ano de 2050, projetando uma queda de 4 a 6 graus Celsius no aquecimento global nos anos subsequentes. O que podemos ver claramente em Doha foi que o Brasil fez todos os esforços para que fosse obtido o melhor resultado da COP18. Mas a proposta acordada deixou a desejar em relação às pretensões brasileiras. O Grupo de Trabalho sobre Cooperação de Longo Prazo, um dos mais importantes do encontro, que tratou de questões como mitigação, adaptação e finanças, vários pontos foram deixados para depois, como se o enfrentamento dos problemas climáticos pudessem continuar a ser adiados. Isso foi algo lamentável. Em relação à plataforma de Durban, por exemplo, que prevê o estabelecimento de um novo tratado climático até 2015, para entrar em vigor em 2020, foi elaborado apenas um roteiro dos trabalhos nos próximos anos, sem muito detalhamento. Já em relação ao protocolo de Quioto, que passa a valer, já a partir de 1º de janeiro próximo, foi mantida uma meta baixa de redução de emissões e uma concessão, mesmo que limitada, de 2,5% para que países do leste europeu e ex-membros da União Soviética carreguem para o segundo período o seu chamado ar quente, que são créditos de emissões reduzidas que esses países têm porque diminuíram suas emissões além da meta. Mas mesmo este pequeno avanço tem pouco significado, já que esses países de baixa eficiência cumpriram a meta com ações simples de impacto real reduzido, a ponto de os críticos afirmarem que esse ar quente pode vir a comprometer a integridade ambiental do novo Quioto. O resultado de Doha, num balanço geral, não foi ideal na perspectiva do Brasil, que considerava essencial a continuidade do protocolo de Quioto, mantendo as bases legais de comparação para o novo tratado pós-2020. Mas, inclusive pela forte atuação do Brasil em Doha, foi evitado o colapso de Quioto, sem o que, muito provavelmente, não haveria como começar a pensar em um novo regime. Nós, senadores e deputados, fizemos a nossa parte, ajudando na defesa dos pontos de interesse do Brasil, junto às instâncias de que participamos. Foi assim, por exemplo, que atuamos em reuniões com representantes do Parlamento Europeu e do Parlamento Alemão, nas quais discutimos e apresentamos propostas sobre as formas de contribuição que os parlamentos dos países envolvidos na discussão do problema podem dar para a construção de um acordo para diminuir o aquecimento climático global. Nestes encontros, tivemos a oportunidade de relatar os avanços que o Brasil tem conseguido no campo da preservação do meio ambiente, com os passos dados desde Copenhagen, cumprindo e indo além das metas assumidas, como nos resultados obtidos na redução do desmatamento, sobretudo na floresta amazônica. Pudemos expor a situação particular do meu Estado, também o Estado do senador Joas Viana, o Estado do Acre, que hoje tem 87% da cobertura florestal preservados, mas que não tem recebido a remuneração correspondente e necessária. O Acre tem feito a sua parte no sentido de contribuir para o sequestro de carbono, mas, ainda que tenha a sua legislação do RED definida, não tem sido remunerado pelos serviços ambientais prestados. E a gente procurou deixar bem claro, em todas as reuniões que participamos, tanto com os integrantes do Parlamento Europeu, quanto a reunião com os integrantes do Parlamento Alemão, de que os serviços ambientais têm que ser reconhecidos pela comunidade mundial, como sendo serviços que precisam ser remunerados. Porque quem melhor protege a floresta amazônica, senão a população que vive na floresta amazônica? E só tem uma forma dessa população prestar bem os seus serviços, é se ela for remunerada por isso, para continuar atuando como guardiã dessa floresta, que é, sem dúvida, um patrimônio da maior importância para a humanidade. Defendemos que, com a extensão de nossa cobertura vegetal, devemos ter recursos compatíveis com a nossa contribuição para a redução dos efeitos da emissão global de gases poluentes. O Brasil, podemos afirmar, sem a menor dúvida, saiu do encontro de Doha de cabeça erguida. Somos um país que temos feito a nossa parte. E gostaria muito de salientar que o fato de continuarmos numa progressão contínua de redução dos desmatamentos no Brasil é algo que coloca o Brasil numa situação de protagonista. Se antes o Brasil participava dessas conferências e chegava em algum momento em que era cobrado por todo o efeito causado pelos desmatamentos, esse trabalho constante dos últimos 20 anos contribuiu de maneira significativa. Nós saímos de uma quantidade de quase 30 milhões de hectares devastados para um número bem inferior nos últimos 20 anos. E isso é fruto do esforço que mobiliza todo o governo. E, dessa maneira, também foi mostrado todo o esforço em relação à legislação, o Código Florestal, a construção de uma legislação que permita o desenvolvimento com sustentabilidade, que permita o apoio à produção agrícola, ao agronegócio, mas também ao cuidado ambiental, o cuidado com os nossos mananciais hídricos, o cuidado com a nossa floresta, de tal maneira que nos impõe a necessidade do Brasil ser reconhecido como um país que está fazendo a sua parte, mesmo ao custo de um desenvolvimento mais lento, porque tem países que desenvolveram muito rapidamente a sua economia, criaram as condições ideais para uma qualidade de vida para o seu povo, mas, ao mesmo tempo, acabaram com todas as suas condições ambientais. E o Brasil persiste numa trajetória coerente de promover o desenvolvimento sustentável, mas, fundamentalmente, garantir distribuição de renda e garantir também a preservação do meio ambiente. Antes de terminar, senhor presidente, senhores telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, faço questão de registrar aqui também a competência e eficiência dos diplomatas brasileiros envolvidos na discussão de tema tão relevante, o que ficou cabalmente demonstrado na atuação desses diplomatas lá em Doha. Em especial, gostaria de agradecer ao diplomata Luiz Figueiredo, que, de maneira extremamente atenciosa e profissional, cuidou para que a nossa delegação parlamentar tivesse todas as condições para desempenhar as funções para as quais fomos delegados. A ele e a toda a equipe do Ministério das Relações Exteriores, o nosso muito obrigado. E gostaria aqui de fazer uma menção especial ao diplomata Marcelo de Oliveira, que nos deu uma assistência impecável em toda a nossa agenda parlamentar em Doha, indo muito além de suas atribuições e atuando, inclusive, como tradutor nas reuniões que fizemos com representantes do Parlamento Europeu e com representantes do Parlamento Alemão, que foram momentos muito ricos de discussão e compartilhamento, de preocupação sobre o desenvolvimento com qualidade de vida para a atual e para as futuras gerações. Então, o nosso agradecimento especial ao diplomata Marcelo de Oliveira, que se deslocou aqui do Brasil justamente para atender a delegação brasileira e cumpriu um papel de grande relevância e de muita atenção para conosco lá em Doha. E para encerrar, senhor presidente, gostaria de pedir a gentileza de que esse pronunciamento fosse publicado na íntegra nos anais do Senado. Muito obrigado.